Tá vendo o fim do seu começo? Depois do começo, né? Começo, tem ordem aqui. Não, então, na verdade, então, na verdade, assim, mano, dupla, quando não é formado assim, tipo, pô, você formou uma dupla, tipo, Deus abençoa, vocês fizeram uma música estourada, pum. Vocês não, tá ligado? Foi aquela parada que tinha que acontecer. Eu, o menor, já não. Foi uma parada que a gente é amigo desde a infância mesmo, tá ligado? Tipo, desde da época que minha mãe olhava ele quando ele era criança, porque a mãe dele trabalhava. Vocês eram amigaços. É, tipo, eu conheci ele, tipo, com sete anos, oito anos de idade, tá ligado? Nós estudamos juntos desde a, acho que, segunda série, tá ligado? Nós começou a cantar na época do Proerd, tá ligado? Que o Proerd ia na escola, tá ligado? Foi a primeira música que a gente fez foi pro Proerd. É o programa. É isso aí, meu, cara. Ele sabe essa música? Não, não, o Proerd tinha essa música. Sabe a música que é Proerd, não? Eu tô um pouco... É o programa de anti-drogas na escola, que a policia é na escola. Você tinha que ir nesse mago, então. Se for o anti-drogas. Não, mas eu fazia, cara. Eu fiz Proerd, cara. Eu também. Fiz nada. Era uma parada da hora. Eu e o mano, ele fez Proerd. Só que ele mandou os caras... Só que ele não seguiu. Só que ele não seguiu. Ele não seguiu. Ele não seguiu. Então, mas a parada do Proerd, naquela época, era uma parada bem bacana, porque era uma conscientização sobre as drogas, tá ligado? Que a policiais, tal, na escola, eles falavam sobre o combate às drogas, sobre a parada de você, de ser influenciado pra usar drogas e tudo mais. Mostrou outro caminho, então. Isso mesmo. E assim, pra ser uma parada, pra interagir com os alunos, eles pediam pro pessoal fazer tipo, cada um fazia aquilo que queria, tipo, um tema, um, é, pegava um, é, criava um poema, criava uma música, fazia uma arte, alguma coisa. E na época, tipo, isso daí, acho que nós tava na terceira série, mano. É, eu entrei na escola de 96. Tinha os mais tímidos que até fazia desenhos, cara. É, isso mesmo. Eu lembro era o desenho. Sério, era o desenho? Não, nós sempre foi na música, mano. Ó, eu entrei na escola em 96, isso acho que foi em 98, 99. Eu nasci em 98. Sério? Nós nasci em 98. Nós tínhamos a primeira música em 98, 99, mano. Caralho, nasci em 98. Então, tipo assim, nós tava, quando o Proerd veio, pá, aí veio, aí, tipo, a gente já se conhecia, ah, vamos fazer um rap, pá, não sei o que e tal, e foi a primeira parada que a gente fez, assim, apresentamos pra escola, sacou? Aí, beleza, depois disso aí... Já você e ele, né? Já você e ele, aí foi só ele, mas não era pequeno e menor nem nada. Apresentamos lá o seu trabalho. Cleiton. Ah, não, tá falando de 96, não sei o meu nome, agora sei. Não tem cara, não, não. Não tem cara de Josualdo, não, não. Ah, é, 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 tem cara de Josualdo, sei lá, mas enfim, aí aconteceu isso. E, assim, a gente viveu uma, a infância meio que juntos, né? E a gente sempre foi ligado, porque também, passando um pouco esse tempo, é, esse tempo do Proerd, meu irmão, ele gostava muito de samba, ele tinha um grupo de pagode na escola, entendeu? Nós éramos ainda da, do primário. Meu irmão já era da, acho que ele já, nessa época, ele já tava, é, acho que ele já ia estar na sexta, sétima série. E ele já tinha um grupo de pagode. Então, assim, eles ensaiavam em casa e se apresentavam em apresentações de escola também, da escola que ele estudava. E a gente ficava lá pra ver os ensaios dele. Então, quando eles paravam de ensaiar, eu e o menor pegavam os instrumentos e ficava lá batucando e cantando nós, tá ligado? E, é, sempre a gente foi ligado nisso. E a gente cresceu assim, mas a gente cresceu muito com o rap mesmo, tá ligado? Que eu via na época o Racionais, Facção Central, Realidade Cruel, GOG, RZO, a gente foi criado mesmo, literalmente, das antigas, tá ligado? Isso aí eu não posso falar. Então, tipo assim, é, depois que eu agitou pra quinta série, essas paradas aí, aí começou a vir a parada do rap, de criar um grupo de rap. Criamos? Não, era eu menor, tínhamos mais uns três amigos de infância que participavam desse grupo de rap também, chamava Elementos do Rap. Era EDR, era o nome do nosso grupo, sacou? E... Antigamente era XDR, de siglas. É, isso mesmo, é isso mesmo. Ó, cê é louco, a maioria, cê pega esse NJ, por exemplo. Hoje em dia é seu nome, se não for seu nome, cê não vende. É, tá ligado? Os grupos de skate que pichava, os caralhos... Não, eu peguei essa fase de picho, nós pichava também, o menor pichava bem mais. Mas eu pichava, nós saía pra pichar também, o menor gostava de fazer grafite, eu também fazia os grafite, a gente dormia, é, tipo, dormia na casa dele, às vezes dormia na minha casa também, é, passava a noite inteira fazendo grafite também. Então a gente sempre foi ligado nessas paradas, sacou? Não. E aí foi passando, criamos esse grupo de rap e tal, e na época era difícil pra você ter alguém pra você gravar as músicas. Só que perto da onde a gente morava ali tinha um grupo, cara, eu queria me recordar. Hoje eles são o primeiro ato, mas na época não era, não era o primeiro ato. Era outro nome. E tinha o gordão que era o... O Clebão. Ele era DJ, pá, gordãozão, pá, bem cara de rap, gangstão mesmo, porque na época era você ser bem gangster mesmo. É, camisa larga. Aquelas bandanas ou as faixas, tá ligado? Era esse gangster mesmo. Então você já viu os rappers, os caras eram gangster mesmo, tá ligado? Você olhar e você falar, pô, bagulho, é mil grau. E ele morava perto de nós, mano. Então como ele tinha um grupo, ele ficou sabendo que a gente ia também, ele falou, vem aqui em casa, tal, a gente vai fazer umas bases e tal. A gente foi na casa dele, ele criou umas bases pra nós e tal, e a gente escreveu umas músicas e nessa época pra eles fazerem show, tinha aqui em reunião de sul e prefeitura, sacou? Porque daí eles cantavam nas festas, é, pra liberar, porque tinha as festas, tem uma festa lá no céu Santo Eduardo, por exemplo. Aí vai lá o grupo deles e eles levavam a nós, tá ligado? Os pequenos e tal, é, vai junto com eles. Então a gente chegou aí em reunião de sul e prefeitura e chegou aí fazer esse show de sul e prefeitura, mas que era assim, era público de 15 pessoas, 10 pessoas, mas ela estava lá, tal, no rap, pá, cara de mal e os caramba. Tinha umas músicas, você cantava músicas? Não, então, nós cantava, na verdade, nós cantava tipo uma música. Tinha uma que você... É, que foi a que ele criou pra gente, a base que ele criou, nós tinha a letra, nós chegava lá e cantava, nós não tinha nem gravado. Não era do Proérgico, era outro? Não, não era do Proérgico, ali já era uma parada que assim, nós já tinha saído da quarta série, já estava tipo quinta, sexta série e os caras estavam... Não, tipo assim, ó, eu entrei 96, 97, segunda série, 98, terceira, 99, quarta, 2000, quinta série, era 2000, 2001. Cara, você era novão, né? Novão. Tinha do que, sei lá, você entra com seis anos, não sei hoje essas pessoas. Tinha uns 12 anos. É, já tem isso aí. Então, tipo assim, já estava ali. Não, não, isso daí já estava no... Nem corretinha. Ó, eu não ia falar, mas essa ideia eu estava no colegial, cuzão. Colegial? Colegial. Porque é pior, né? Eu estava no colegial, cuzão, certo? Daqui a pouco ele está falando o sobrenome da minha. Não, eu já coloquei, Bárbara. O sobrenome está não. Pô, mano, vou parar. Vai com calma. Vai com calma. Então, eu vou parar. Aí, catei... Eu vou trazer mais brejo, né? Não dá não, esses caras não dá não, mano. Aí, catei, mano. Aí, catei, pai. Tipo, mano, aí os caras davam uma força para nós, né, e tal. Aí, a gente ia fazer esses shows, só que não tinha nada gravado, tá ligado? Era tudo em cima de base. Até porque para gravar também já tinha que... Era um rolê. Não, já tinha que meio que dar um dinheiro e tal. E nós não tinha, mano. Tipo, 25, 30, 50 reais para nós era muito dinheiro, tá ligado? Não tinha como, mano. Sim. Nós passávamos o dia inteiro na rua descalço, de pé no chão, correndo para lá e para cá. E era só isso, mano. Não tinha como pagar. Pediu, pai, dá 25 reais para mim gravar uma música ali, meu pai vai não usar para mim, cara. A história que o valor dessa era diferente. Mas não tava na orelha, mas não tava na orelha. Muito bem. Eu lembro, na minha época que você ia na padaria com 5 reais, você voltava com... Pão, mortadela e pão. Pão, mortadela e pão. Queijo, presunto, tudo. Hoje em dia, no papo ali, a época de dois conto, você sai com o que suco, pão, mortadela e queijo. Pão, mortadela e queijo. Pão, mortadela e queijo. Caralho. E mil graus. Então, tipo assim, aí os caras, mano, eu acho da hora falar isso daí porque assim, os caras foram tipo uma base para nós mesmo, foi o começo de um sonho mesmo de subir no palco, tá ligado? Sacou? Eu que mostrou para você. É, na verdade a parada de subir no palco, a energia, tá ligado? E tipo, os caras já achavam nós foda ali, tá ligado? E outra, você sobe no palco que você falou com 15 pessoas, você imagina, caralho, se tivesse 10 mil aqui, não quero isso. É, mano, é muito foda. Não quero buscar isso, tá ligado? Aí você começa a prosperar, né? E tipo assim, o menor, ele sempre foi bem mais adiantado que eu, mano. Então era sempre um moleque que eu gostava da zoeira, de ficar na rua também, ele já era um moleque mais centrado, tá ligado? Ele já gostava mais de escrever, ele já gostava... Nessa época do rap ainda, nós ainda fazíamos umas paradas juntos, mas ele já tinha, ele já era mais avançado, ele sempre foi mais avançado nas letras, tá ligado? Tanto que a maioria das letras que você... Ô, tem como aí, cuzão? Tem como? Dá uma baixadinha aí, né? Mas agradece, meu. Então, é, ele já sempre era mais avançado. E daí, dali, mano, é uma parada tão surreal mesmo que o primeiro funk, depois do rap, foi no colegial e foi, tipo assim, foi no trabalho também de escola. Primeira música de vocês. É, primeira música. Tipo assim, a gente já tava no colegial e teve um trabalho de escola e daí a professora falou, pô, ela já sabia que a gente gostava muito de música, tá ligado? Já sabia. Daí, nesse trabalho, ela falou assim, pô, chama eles lá pra o Cleiton e o Kaique lá pra eles fazerem os funk, os rap dele lá, os negócios que ele faz lá e tal. Chama eles lá pra eles fazerem. É o seguinte, na época você ainda fazia o rap. Na época nós fazia o rap. Na época nós fazia o rap. Certo. Saindo da sétima série, sétima, oitava série. É, tipo com 15 anos, por aí, tá ligado? Acho que isso, 14, sei lá, por aí. E indo já meio que pro colegial. E só que a gente escutava um funk assim, indo na feira e comprava aqueles CDzinhos de MP3 que vinha tipo, era assim, funk proibidão. Vinha, era MP3, vinha umas 300 músicas, tá ligado? Geralmente era uma mina gostosa na casa. É isso mesmo. Ou era um fuzil. 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 E via funk proibidão, tá ligado? Era um fuzil. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Caralho. Então é tipo assim, mano. Aí nós começamos a gostar disso. Porque assim, eu lembro que na minha sala tinha muita patricinha, tá ligado? E tipo assim, e na época era a época do Disky May, sacou? Sei, nossa, é meio antigo pra caralho esse bagulho. Não, eu cheguei a pegar mesmo a época do negócio da fita. Que você colocava a fita. Só que... Como que era, não? Não, disse que melhor que ele falou. Não, disse que melhor do CD. A fita era... Tinha um outro... Vídeo cassete. É okman. Okman. Era okman, né? Eu cheguei a pegar. Só que assim, as fitas, eu tinha umas fitas de rap. Tá ligado? Nunca fiz. Eu não queria ter feito, mano. Eu queria ter gravado uma fita, pô. Porque isso aí... Eu ia pendurar a parede na minha casa, tá ligado? Só que eu não tenho que ser velhão hoje, né? É, ia ser, mas mano... Você troca a vida por quarenta anos de idade? Você ia ter quarentão, meu irmão. Eu vou chegar nos quarenta, aí... Não vou deixar no... Toca no... Deixa no Disky May, no Disky May. O negócio é só Spotify. Nada de bagulhante. Bora. Então, aí tipo assim, a gente comprava... Eu comprava o CD, que na época era tipo dois conto, um e cinquenta. E levava, tá ligado? Pra escola. Eu não tinha Disky May, mas as meninas levavam, tá ligado? Então daí eu... Mano, coloca essa música aqui. As Patricinha. Coloca essas daqui. Não. Na época nós não tinha ainda. Ah, tá. Nós consumia só os outros fãs. Foi onde nós começamos a consumir. O funk do Rio, o funk da Bachada. MC Cidinho, você ouviu? Cidinho. Cidinho doca. Cidinho doca é da hora demais. Mano, tudo. Tudo que você imaginar aí. Tipo, mano, Bachada, Cacheta. Cacheta, mano. Cê é louco? Eu já escutava, mano. Na época do Disky May, hein, cara. Pode crer. Então, tipo assim, o Neguinho do Cacheta, ele já... Neguinho do Cacheta, Nandileu, Menor do Chapa, Catra, Gil Dandaraí, Mascote, G3. Já se escuta lá. Eles já vinham pra São Paulo. O modo que eles iam era isso. Na feira, no Funk Proibidão. Então, daí levava, o pessoal tinha o Disky May, colocava lá, tocava. Tava todo mundo já. E daí já, nossa, caralho, que foda. Aí tocava, cheiro de ue queimado. Café foi espancado e o rovetinho era um viado. Virama falou, os amassou. Nessa época, mano, cê é louco. Ó, essa época era, mano, cê é louco. Cheguei a pegar também a época da Lacra, a época do Vou Passar Serol na mão. Só que era tudo misturado, mano. Tudo misturado. Tá ligado? Vinha o Funk Proibidão com esse tipo de Funk também, sacou? Então, era tudo misturado. Só que a gente gostava dos Proibidão, mano. Eu sempre gostei dos Proibidão. Sério que eu sou de bagulho putaria? Nandileu, sério não. Nandileu da Baixada escutava muito, mano. Sério? Careca. Careca e Pixote era na época, tá ligado? Tipo, mano, muito foda. Na época, não vinha ainda as músicas do Boladão, do Felipe Boladão ainda não vinha. Pensa depois. Então, era a época do Volt Mix. Então, daí nós chegamos a pegar esse daí e tal, começando a consumir. Aí, quando veio essa parada do trabalho, tá ligado? Aí nós, pô, eu menor olhei e falei, mano, vamos fazer um Funk. Na época, o que tava começando a tocar em São Paulo, né? Em São Paulo era... E aí, irmão, humildade e disciplina. Menor do Chapa. Tava começando a tocar, o pessoal já tava conhecendo e tal. Porque o Proibidão não era todo mundo que consumia, mano. E nem... Só a parte. Mano, e não era... Vou falar pra você, não era nem todos os jovens, mano. Porque o bagulho era muito restrito, mano. Ali sentiu preconceito, tá ligado? Ali tinha... Porque assim, nós mostrava pras patricinhas isso, tá ligado? Porque elas não conheciam também. Nunca tinha licinado. É, nunca tinha. Então, tipo assim, o que tocava na época era os Volt Mix. Era um Marcinho, era um Leozinho. Era um... É, tá ligado? Marcinho, então, cê é louco. Mano, rei do Funk, tá ligado? Catra... Só que o Catra, na época, também era proibidão. Então, era todo mundo. É, não era as putaria bravas, tá ligado? Era mais o proibidão. Então, tipo assim, não era todo mundo. Aí, a gente... Ah, demorou. Vamos fazer, pá. Aí, tal, a professora é de inglês. Que ela acreditava muito em nós. Gostava muito de nós. E o Catra falou, vocês vão fazer, pá. Ah, não. Vamos fazer um funk. Demorou. Aí, Catra, no tal, tinha um amigo nosso, que na época ele era crânico, essas paradas de computador, de programa. Ele baixou um programa lá, que na época era o Mixcraft. Ele baixou o Mixcraft, pegou a música do Menor do Chá pra vida louca, cortou uma parte que o Menor do Chá pra não falar nada e é só a base. Pegou o beat, repetiu. Repetiu. Já era. Macha. Aí, nós, mano, vamos fazer uma letra. Fizemos uma letra e pá e falamos, mano, e no final? Vamos cantar a música do Menor do Chá pra vida louca? Demorou. Vamos. Chegou o dia da apresentação. Nós, Catra, começamos a fazer várias cópias. Várias cópias. Escrever na letra da música e pá em várias cópias. Porque o bagulho valia a nota. Então, se você agitasse o barato, você ganhava a melhor nota, tá ligado? E nesse dia, era gente que fazia desenho, fazia poema, que fazia tudo. Nós resolvemos fazer música. Vocês queriam? É. Gente que sabia tocar um violão. Nossa, o bagulho era maloqueiragem. Era funk, cara. É verdade. Então, nós, Catra, falou, mano, vamos escrever as letras. Ninguém vai saber cantar música mesmo, porque nós não gravamos. Vamos escrever as letras, não dá pra todo mundo do mundo da escola. E eles cantam, tá ligado? Escrevemos, fizemos uma parte cópia. Vergonha não tinha, não. Não, não. Você é louco. Que sério que eu usei. Mais ou menos que sério. Não, mano, eu acho que isso daí...